Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu gostaria de propor para vocês o seguinte Eu quero fazer um novo quadro no canal Na verdade, eu já tentei fazer esse quadro uma vez Mas o canal era muito pequenininho, ainda estava muito no começo E eu não consegui fazer ele antes Então eu vou ver se eu consigo fazer ele agora Que é o seguinte É o Ask Me O que é isso? O que seria isso? Eu gostaria que vocês fizessem perguntas Deixassem nos comentários desse vídeo Perguntas que vocês quisessem que eu respondesse Perguntas sobre o que, Nidia? Perguntas sobre relacionamento, sobre maquiagem Sobre estilo, moda Que é o que a gente fala aqui Sobre culinária, sobre dieta Que é os assuntos que a gente aborda aqui no nosso canal Então eu gostaria que vocês deixassem nos comentários As perguntas que vocês tenham maior dúvida E, claro, né gente, eu não sei tudo Mas dentro das possibilidades que eu sei E da experiência de vida que eu tenho Eu gostaria de estar aqui Depois formando novos vídeos Com base nas perguntas que vocês fazem E esse quadro de Ask Me Seria pra isso Da gente estar respondendo Esses questionamentos, sabe? Tem, por exemplo, muitas perguntas que as meninas me fazem Em off Sobre relacionamento Então, de repente, fazer um vídeo só sobre isso Respondendo essas questões Tem perguntas que as meninas me fazem Sobre estilo Ai, que roupa vesti em tal ocasião? O que eu posso vestir no casamento? O que um preto e branco? Uma madrinha pode vestir preto e branco? Então, assim, sabe essas perguntas Que tem dúvida? Então seria isso, se vocês entendem Ou então, assim, maquiagem Que tipo de maquiagem usar Num, sei lá, num chá de bebê, por exemplo Então seria esse tipo de questionamentos Ou outros, sei lá, que vierem na mente de vocês Deixem aqui nos comentários Tudo baseado naquilo que a gente já Nos vídeos que vocês já viram Em tudo que vocês têm acompanhado aqui no canal E dentro das possibilidades Se eu souber responder Eu vou estar formulando aqui as respostas E passando pra vocês A gente vai estar fazendo um bate-papo Aqui através dos vídeos Eu gostaria muito Muito que desse certo Esse quadro Porque eu acho muito bacana Eu acho muito legal E me deixa mais próxima de vocês Eu espero que vocês gostem desse quadro E eu espero muito que esse quadro dê certo Tá bom? Vai depender somente de vocês Então é isso que eu queria dizer nesse vídeo Eu vou deixar esse vídeo só pra isso Quero que vocês reflitam sobre isso E me digam o que vocês acham aqui no comentário Tá bom? Então é isso por hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Dá um joinha Não esquece de se inscrever no canal De compartilhar esse vídeo E um beijo pra você Até a próxima E um beijo pra você 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 Obrigado.